Hoje vou lhes convidar a conhecer com o Dr. Plínio, um dos mais belos monumentos da civilização cristã. Quem admira os monumentos góticos se comprasse. Fica um prazo em ver não só as linhas do monumento, a alfaneiria, etc., etc., mas em ver a pedra com que esses monumentos são feitos. Há o granito, granito cinzento, granito com uma cor, portanto, meio indefinida e constituindo massas enormes, fortes, que parecem jorrar da terra, como se um chafariz brutal jorrasse granitos na pré-história. Assim nós temos catedrais, os castelos, as torres que emergem do chão e que impressionam quem olha as coisas da Idade Média. Eu acho, nesse sentido, altamente ilustrativa, uma das mais belas catedrais góticas existentes na Itália, precisamente na Itália, onde se costuma dizer que não houve estilo gótico. Uma catedral gótica, toda ela colorida, e colorida pelos que a fizeram, em mosaico do lado de fora, e que é um dos edifícios góticos mais belos que eu conheço, equivale a dizer que, segundo o meu modo de entender, é um dos mais belos edifícios do mundo. É a catedral de Orvieto. A Catedral de Orvieto 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 tiveram nossos seguidores, ao contemplar essas belíssimas imagens da Catedral de Orvieto, é a mesma surpresa que tem o peregrino, que tem até o turista que não tem muito espírito religioso, quando chega em frente a essa magnífica catedral. Porque de fato, a Catedral de Orvieto está nessa cidadezinha, que é uma cidade que é de si, é bonita e ordenada com muitas cidades da Europa, mas não tem nada de mais significativo. Entretanto, andando pelas ruelas, de repente, sem aviso previo, nós entramos na praça da Catedral e nos deparamos com aquela portada magnífica, cheia de mosaicos, cheia de belezas, que impressiona como nós agora devemos ter ficado impressionados ao existir aquelas belíssimas imagens que foram projetadas para entender aquilo que o Dr. Plinio vai nos explicar sobre essa Catedral. Eu quis que o impacto da primeira vista fosse bem notado pelos senhores. Os senhores estão vendo uma feeria de cores sobre uma fachada estritamente gótica. Não há aí o que não seja gótica, inclusive a rosácea. A única coisa que tem é que a fachada fica dentro de um quadrado, o qual quadrado não se diria bem exatamente gótico. Tem qualquer coisa de clássico, mas que se encaixa tão perfeitamente ali dentro que a gente não tem o que dizer. A cor escolhida é a mais esplendorosa das cores, é o ouro. Toda a fachada é sobre fundo dourado. Mas os senhores veem que é um mosaico de tal qualidade, tão rutilante, tão magnífico, que sendo esta igreja pelo que eu avalio mais ou menos do século XIV, os senhores vejam que ela dá a impressão de terminada ontem. E nesse sentido, ela não apresenta a poesia do granito que fica mais belo à medida que envelhece. O velho granito que desafia todos os tempos e todos os intempéries tem sua beleza. Aqui dizia que foi feito o ano passado e que só conheceu verões ou primaveras. A igreja está novinha como se fosse de ontem. E os invernos e as tragédias e a história escorregaram sobre ela sem atingirem nada. Ela está magnífica, esplendorosa, sem alteração. O granito fala da eternidade na medida em que ele resiste ao tempo e afirma sua existência contra o tempo. Passa o tempo, o granito fica. O mosaico de Orvieto se reporta à eternidade no sentido que ignora o tempo. Não resiste a ele porque não tem nada a ver com ele. Ele não a atinge. O mosaico está lá, a catedral está lá e está acabada. Quando o peregrino, depois de ter tido esse impacto extraordinário, vendo toda a catedral, vendo aquela frente da catedral que impacta, que impressiona, o peregrino se aproxima e dá-se conta de que esse todo é composto por partes belíssimas, minuciosas, mimosas, eu diria, porque é todo um entramado belíssimo de mosaicos cuidadosos, arqueartísticos, cheios de cores belíssimas, nas quais destaca o dourado e também de uns altos relevos realmente impressionantes, muito trabalhados, nos quais estão recolhidas as cenas da vida de Nossa Senhora. Para que a impressão cromática ainda seja mais viva, os senhores veem vários grupos nesse granê, nesse mosaico. A começar, em cima, os senhores veem uma cena que me parece ser a da coroação de Nossa Senhora. Depois os senhores veem, dos dois lados, à direita e à esquerda da Rosácea, outro grupo. Nós passamos para, por assim dizer, o pavimento térreo da catedral, no alto das portas, quer dentro das ogivas, quer fora das ogivas, grupos humanos também. Depois, mais adiante, no tímpano da porta central, mais figuras coloridas também. Os senhores estão vendo que o colorido está por toda parte. Os senhores veem que essas cores não são cores de esterdalhaço, mas são todas cores muito coloridas. Quem fez isso não tinha o gosto das cores pálidas, discretas. Tem sua beleza. Que se perdem umas nas outras, que se confundem ou se fundem umas com as outras. O que tem sua beleza. Mas não é a beleza que está aqui. Aqui está das cores definidas, das cores que têm individualidade própria, que têm vida própria. E os grupos coloridos, tais, que cada grupo é uma sinfonia de cor especial. Os senhores vejam a beleza que representa essa distribuição colorida sobre a fachada, com as linhas, já tantas vezes elogiadas entre nós, as linhas do gótico. Aqui, os senhores têm bem a ideia do que seria uma síntese entre a forma e a cor. A velha disputa entre os artistas, o que apresenta mais esplendor, a forma ou a cor. Num quadro, o que é mais notável, é o desenho ou é o colorido? Eu não queria deixar de trazer isto a um comentário geral, comum a todos nós, porque eu estou certo que todos, ou quase todos, já viram as fotografias da Catedral de Orveto. Os senhores notam aí a quantidade de trabalho, pedra, trabalho de cantaria, nas coluninhas, na rosácea, no quadrângulo, nos florões, nos rebordos de todas as linhas de cima. É gente que trabalhava sem pressa de acabar. É gente que trabalhava sem pressa de ser aplaudida. E que morria em paz diante da igreja inacabada, certo de que as gerações futuras deveriam de completá-la. A mim me parece que esta é uma igreja, há muitas outras, mas esta o é de um modo protuberante. Uma igreja inatacável pela beleza. Quer dizer, eu não vejo que seja possível fazer qualquer ataque a esta igreja, qualquer reserva, ter qualquer desacordo em relação a ela. Pode-se preferir outras, depende do gosto individual. Mas impugnar esta igreja em algo, eu não vejo que seja possível. Vejam, senhores, que coisa admirada. Vista de lado, os senhores percebem essa beleza sob um outro ângulo, um pouco menos vistoso. A luz dos mosaicos não incide tão diretamente sobre quem está olhando, mas por causa disso, com a forma de beleza, que não é a evidência vissosa do belo, mas é a descrição nobre do belo, que não se proclama, mas se insinua. E que tem o encanto do que é insinuado, enquanto o outro tem o esplendor do que é proclamado. Nessas fotografias, em outras que eu tenho visto da Catedral de Orveto, Orveto, que eu quis tanto e tanto e tanto visitar na Europa, quando eu lá estive, mas não tive tempo, não me foi possível visitar. Nessas fotografias, nas que eu tenho visto, não sei se haverá outras diferentes, sempre me chamou a atenção uma coisa. A fotografia ignora a local onde a chapa foi batida, e procura isolar a Catedral completamente do contexto. E eu compreendo, porque ela é tal, que em torno dela ou se constrói gótico, ou sai vergonha. Ela não permite vizinhança. Os senhores têm uma pequena ideia disso, considerando ali um toco de edifício, que o ângulo em que a fotografia foi batida, tornou necessário que aparecesse. Perto dessa Catedral, ela faz em torno de si, um prodigioso N.A.N.E. Como quem diz, vós me ignorais, mais ainda eu vos ignoro. Quanto a mim, minha conversa é com o sol, com a lua e com Deus. Assim, está amplamente comentada a Catedral de Orvieto. Esta magnífica palestra de Dr. Plinio foi realizada no ano de 1981. E como todos acabamos de escutar, ele se lamentava, de nas suas viagens a Europa anteriores, não ter tido tempo, não ter tido oportunidade, de contemplar fisicamente essa beleza incomparável da Catedral de Orvieto. Mas, no ano de 1988, Nossa Senhora teve a bondade de conceder aquele velho desejo ao Dr. Plinio. E ele esteve ali, peregrinando e contemplando todas essas maravilhas que temos considerado nesta palestra, neste vídeo, físicamente, presencialmente. E daí, ele pode tirar conclusões importantíssimas para nossa vida espiritual. A Catedral de Orvieto A Catedral de Orvieto A Catedral de Orvieto Nos vimos, como ele comentou, que cada um dos detalhes, cada uma das partes desta Catedral magnífica, foram feitas de forma minuciosa, procurando a beleza e a perfeição por aqueles artistas que mais estavam preocupados com a conclusão do conjunto do que com a sua própria glória. Isso nos mostra que a vida espiritual deve ser também assim. Nós devemos procurar a perfeição, nós devemos procurar a santidade em cada detalhe da nossa vida. Se nós fazemos assim, quase sem nos darmos conta, o conjunto, em certo momento, se apresentará majestoso diante dos outros, como a luz do mundo que deve brilhar em todo cristão para nossos próximos. Segunda lição, uma lição de vigilância. Quando a gente caminha pelas vias da santidade, certamente vai se destacar do conjunto que está em torno, como o Dr. Plinio comentava, a respeito da beleza inatacável da Catedral de Orvieto e que está rodeada, hoje em dia, até por alguns edifícios não tão condizentes com essa beleza. Nós devemos tomar esse cuidado. Quando caminhamos pelas vias da santidade, ter a vigilância de não nos deixarmos penetrar pelas influências ruins que possamos ter ao nosso redor, influências do demônio, do mundo e da carne, que são os inimigos do gênero humano. Terceiro, quando nós construímos a nossa santidade com esse cuidado de ser uma virtude que permaneça para sempre, passam os anos e a beleza da santidade permanece inalterável. É o que aconteceu com a Catedral de Orvieto. Passaram séculos e ela tinha sido tão bem feita que continua como no primeiro dia. Vamos pedir a Nossa Senhora essa graça de assim como se nossa alma fosse uma catedral que deve ser modelada, desenhada, planejada e depois construída por grandes artistas passo a passo. Assim, Nossa Senhora, nossos santos protetores celestes construam a obra da nossa santidade com todo cuidado para que ela prevaleça até o fim dos nossos dias e depois por toda a eternidade. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. e compartilhe E compartilhe com seus amigos. E compartilhe com seus amigos. Obrigado.